Fala galera, aqui é o Pippin e o Ninho no computador, 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 ele tá fazendo um vídeo do computador de um novo canal que no caso é, eu vou, a gente não vai fazer live, é, aqui no nome, Nipi, não, para, Ninho, para, ó, durante o vídeo eu vou falando as letras dele e vocês vão ter que desvendar qual o nome do meu canal, então já podemos conversar aqui, ó, N, N é a primeira, N, é, N é a primeira, gente, a primeira letra é N, já, sim, já anota aí no seu papelzinho, N, que é a primeira letra do novo canal, né Ninho? Quando a gente encontrar o Azubabu, a gente fala que não dá letra É, não, quando eu ver o Azubabu, né Cami, eu tô vendo o Azubabu De verdade Lê aí Ai, gente, eu acabei de comer uma brincadeira, eu já fiz mal Hoje a gente vai ter mais rico Eu ou o Mano, eu tô muito ansiosa Quem é o Azubabu? Eu ou o Não, eu ou o Não quero falar em mim Então, eu sou o nome aleatório Primeira, N Eu e o É, primeira, N, gente A nova, eu sou o papelzinho, N Eu vou começar Acho que já podemos mandar a próxima Vai, sim Não, não, não Problãozinho Esquinha azul Vai, quando eu ver a mão Você quer problão ou só quantos doblão? Vai, vai demorar, vai demorar, vai demorar Não, pode ser Tá bom I N N A gente não pode falar com Nos Desculpa A gente Bora E lá Esse Pedro é o nome do irmão mais velho Ele pode revelar o nome A gente não Vai Anota no seu papelzinho N I Não, a gente não pode mais falar N É Vai ser só uma vez Anota no seu papelzinho Agora, o próximo é quando a gente ver o azul babão Não Sabe esse? De papelão O que é bom? Para que eu abri? Pô O azul babão não conta P A terceira letra é P, gente E a gente não vai falar Mas vamos O azul babão não conta É incrível É incrível Como nem é bom Quando eu colocar essa caixa Não Quando eu colocar essa caixa A gente não vai falar uma letra, tá? Eu falo Quando eu colocar essa caixa Você fala, tá? Por enquanto é N e P Não pode falar Pode sim Espaço É Agora, a próxima letra Não é letra É espaço Não sei se conta Vai ser E agora Não, vai demorar Vai demorar Agora Vamos afilar aqui Para a próxima letra Quando eu pôr mais dois cubos Ah, não Não Na próxima fase É a próxima letra Ou se eu vou Lá no computador Aqui Os cubos Acho que o cubo Como eles não pegaram Ok Agora se eu achar mais um A gente já vai pôr logo A próxima e quando Não, a próxima não Só quando tem a câmera Está fuzindo aí É, o dos cubos Eu acho um bom aí Ok Gente A gente parou Calma aí Gente Vamos ficar Ok Charge Calma gente Foi Bora Ok Só falta um Será que eles entraram na sala de salvação? E eles entraram 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 e agora quando eu vi só de solta que é bastante tempo como eu vi o verdão a gente vai ser o episódio dois dessa vez eu não vou ser mais preocupado você tu tu a gente só quem viu o último episódio vai lembrar disso Marcos Ah só quem viu o último episódio comenta hashtag Marcos é só quem viu o último episódio vai saber tem um cara aí só acharam dois agora agora quando eu ver o verdão é bom o que já foi encontrado por enquanto ninguém né gente o outro eu fui encontrar pra gente entrar na minha mão e eu vou dar uma outra ajuda agora gente ainda né gente a gente chegou nas comidas o caminho caminho gente no último episódio ninguém sobreviveu comigo mas agora agora e aí ok por enquanto não viu o verdão ou seja por enquanto ainda eu não vou falar Não, não. Não, não. Azul. Babãozinho. O que aconteceu com esse azul? Ai! Ok, gente. Tipo aí. Vamos embora o próximo, pai. O que? Joga. Vocês já falaram. Ah, é só. Seja assim. Comenta logo. Comenta logo. Gente. Por enquanto eu não vi o verdão. Não sei. Por enquanto a próxima letra. Que no caso. Calma aí. Comprei qual vai ser. Não vai ser mostrada. Eita. 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 O leite tava rolando. Eita. Eita. Me dá muita vontade de falar pra usar uma letra. Tipo. 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 Não. Não pode. Não pode. Então. Ah. A problema é. Gente. Agora eu tô caçando o verdão. Não. Ele que vai me caçar agora. Eu tô caçando ele. Esse capa foi caro, entendeu? 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 Pé! Gente do céu! Não entra nada! Mano! Não achei nada! A gente não somou assim na caixa! Ele disse! Mano! Não achei nada! Deu prazo! Ah! Estava tão difícil! Não descobri nada! Gente! Desculpa! Tipo! O cara fala! Gente! Não achei nada! E tipo! Eu levo as boas boas pra ele! Que humildade! Tipo! 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 Próxima letra é I, o verde é o verde, a próxima letra é I, gente. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ai, o pimpinho eu posso falar. Gente, ali o verdão, a próxima letra é o verde. Gente, ou ninguém do meu taxa não, ainda tem uma caixa. Deixa eu ver se tem mais caixa. Ok. Esse foi o segundo episódio. E eu espero que tenham gostado. Valeu, valeu, valeu. Foi isso. Valeu e tchau. Fui. Comigo não. Pari, bari, bari.